Olá, queridos amigos, homens de prata, mulheres de prata, é com imenso prazer que esse programa vai ser um diaço, vai ser um programa que não vai dar muito certo, mas espero que vocês aproveitem bastante, se divirtam, vamos receber aqui o Oscar Pardini, o parceiro humorista, uma grande personalidade na nossa rádio, no nosso humor. Já começou mentindo. Então, já menti, mas como a ideia aqui é mentir um pouquinho sobre você, saber quem é o Oscar Pardini, que só escuta a sua voz, ninguém escuta, quase não tem oportunidade de ver você no vídeo. Verdade. O Oscar é um querido amigo, 69 anos, não. Não, não puxa pra trás, fiz 70 e... Eu até que tô bem pra 69, o que atrapalha são os pelos que ficam na boca, né? É, ainda bem que são só na boca. É, só na boca. Oscar, fala um pouquinho pra mim. Você é uma grande personalidade do humor. Obrigado. Nas rádios. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória nas rádios. Bom, eu comecei sério no rádio em 1984, por incrível que possa parecer. Eu, antes, eu fui metalúrgico durante bons anos. Fus fogo na metalúrgica? Fus fogo na metalúrgica, estraguei muita peça de carro, né? E fui secretário executivo do Rotary Internacional, porque, assim, eu tive parentes que veredaram aí pela arte, com atores, com atrizes, com músicos sinfônicos, e nunca ninguém se deu bem. A não ser o primo do meu pai, que ele praticamente começou a carreira, a história dele se confunde com a história da TV, que é o Fúvio Stefanini, que era primo do meu pai, em terceiro grau. Tirando o Fúvio, eu tive uma prima que foi atriz e não rolou, tive um primo músico sinfônico, tive dois tios que foram diretores do Teatro Municipal de São Paulo. Então, a gente tinha na família, como era normal nas gerações mais antigas, um mundo artístico como meio que marginalizado. Tanto que eu passei numa peneira de teatro com Palmeiras, estava formando uma equipe de teatro, eu passei e fui para casa todo contente e meus pais ficaram... Palmeiras? Palmeiras. Também não vingou, né? Não vingou, né? Meus pais ficaram horrorizados. Não, não vai fazer teatro, porque eles achavam que eu ia parar de estudar, entendeu? Aquela coisa assim que era uma coisa que ninguém queria. Enfim, como eu ia muito bem, de exatas, essa história do artístico ficou durante muitos anos da minha vida em segundo plano. E eu fui seguindo normalmente, fiz dois anos de cursinho lá no final para pegar a engenharia química, cursei dois anos e meio de engenharia química, mas eu sempre fui brincando na noite, contava piada na noite, cantava, fazia paródia, fazia imitação. E segui dois anos e meio de engenharia química, só que eu fui me envolvendo... Mas quando você diz noite, a gente fazia já em bares? Em bares. Numa época, o molecado hoje acha que inventou o humor, o stand-up comedy, né? Como eles dizem, né? Mas não existia. Você pega o começo dos anos 80, o que você tinha de atração na noite? Eram músicos, que o pessoal chamava naquela época de crooners, né? De crooners, é. Não é? Você tinha as bandas, você tinha os caras tocando violão, quando muitos você tinha quatro músicos. E aí eu comecei a fazer os intervalos desses caras. E comecei a fazer amizade com eles. Então, quando esses caras mudavam de bares, os caras me levavam para os bares. Até... aí eu comecei... eu entrava nos programas de rádio por telefone. E era uma atração. Pode comer se quiser. Não, depois. Era uma atração, porque não tinha ninguém que fazia esse papo de contar piada, fazia imitação. E era engraçado, porque os caras das rádios, os produtores, começaram a me ligar para dar trote nos apresentadores, né? E aí eu começava a ficar convidado para as casas. E isso tudo, eu não trabalhando com humor. Eu trabalhando com outras coisas. E eu lembro, por exemplo, que em São Paulo, na Alameda Jaú, tinha uma casa que chamava-se... era um clube privê, chamava-se O Ponto, né? E só... era uma casa onde se apresentavam grandes artistas. Mas você não pagava ingresso para ir lá assistir livremente. Só assistia os artistas, quem era sócio da casa. Era um clube. Legal. Então, um cara que chamava-se Edson Zanforlin, que era o diretor artístico, né? Ele me colocou lá e eu fazia apresentação no intervalo das atrações. E eu me apresentava no intervalo... Jogava um ovo ou alguma coisa? Bastante, né, cara? Só que não acertava. Eu era ágil, eu era magrinho, né? Show, intervalo do Djavan, intervalo do show do Toquinho, intervalo do American Graffiti, que era uma banda que estava estourada na época. Era bacana. Tinha a novela, acho que era Estúpido e Cupido, que passava. Enfim, e aí era uma coisa muito engraçada, cara. Porque na época tinha um cara que passava em todas as casas noturnas, ele era folclórico, era um tal de jacaré. Ele recolhia donativos de uma instituição que ainda existe, que é o Exército de Salvação. E depois que ele passava, todo mundo sabia que um instante depois passava na cola o juizado de menores. Então, quando passava o jacaré recolhendo donativos, os caras, ó, passou o jacaré. Os caras me punham num quartinho lá no canto. Você tinha quantos anos? 16 para 17 anos. Pô, novinho. Já estava, o quê? Uns dois anos nessa brincadeira? Estava um ano e meio por aí. E aí os caras falavam, ó, vamos esconder você. Esperava passar o juizado e os caras me liberavam. E aí me apresentava e tem o detalhe o seguinte, né? Tinha que ler muito jornal, não existia internet e eu não podia fazer a mesma coisa de uma semana para outra, né? Porque o público que frequentava aquela casa mudava as atrações, mas o público era o mesmo, né? E não pensa que eu ganhava bem. Ganhava ali, eu bebia alguma coisa, comia alguma coisa e ganhava um cachezinho. Era uma paga que se falava naquela época, né? Paga ele aí, paga ele aí. É, paga. Chamava a Paula, ó, nós temos aí para te dar uma paga aí. Qualquer coisa para mim era legal, era um começo, mas assim. Eu demorei muito para everedar mesmo. E você já estava no humor nessa época. Estava, mas não estava vivendo disso. E como eu estou te falando, eu demorou, cursei dois anos e meio de engenharia. Dentro da faculdade eu apresentava todas as atividades culturais que tinha, artística, e todo mundo ficava. Lembra que eu apresentei o show do Guilherme Arantes, brinquei antes do show dele, depois eu chamei ele, no final do show ele me chamou no canto do palco e falou, mas o que você está fazendo aqui na engenharia química? Eu falei, não, é porque eu faço isso aqui, mas eu gosto. Até que chegou um dia... Você escutou ele? Um dia você escutou o que ele falou? Um dia eu escutei o que ele falou. Na faculdade mesmo de engenharia química, eu conheci um cara cujo irmão apresentava um programa de esportes numa rádio, e eu fui participar do programa, e o cara falou, não, você tem que vir trabalhar no meu programa de esportes. E eu não podia, porque eu tinha que ter DRT, que é a regulamentação de radialista. E no começo, lá no meio dos anos 80, ali por ali, assim, no comecinho, você só tinha duas formas de ter. Ou você era bacharelado em comunicação, ou você tinha que fazer um único curso do Brasil que te dava essa regulamentação, que era em Santos. E vinha gente do Brasil todo para fazer esse curso. Aí eu fui fazer esse curso por causa desse cara. Aí, enfim, nesse curso eu comecei a conhecer gente de produção de TV, e cara, aí não teve jeito. Aí eu me envolvi de uma maneira, cheguei para os meus pais, e eu falei, olha, eu vou prestar comunicação. Se eu entrar, eu tranco a engenharia. E se eu não entrar, eu sigo. E aí eu peguei, foi o primeiro ano que entrou o curso de rádio e TV superior no Brasil, que era, prestei FAP, prestei USP, rádio e TV, e prestei Cásper Líbero e jornalismo. Peguei as três. Só que só a Cásper... Eu ferrei meu pai. Ferrei meu pai. Só a Cásper eu peguei de noite, as outras duas eu não consegui passar para de noite, e a Cásper era jornalismo. E aí eu peguei jornalismo. E nessa transição foi que eu fui para um show de rádio profissionalmente na Bandeirantes, que era um programa de humor que tinha na Rádio Bandeirantes após as rodadas de futebol. Foi meu primeiro registro profissional. Com o Estevam Geriades? Com o Estevam San Gerard. Com o Estevam Burru San Gerard. De lá, eu fui contratado para a Jovem Pan, com o Tutinha. Aí começou aquela febre de Jalma Jorge. E quando começou essa história do Café com Bobagem? Café com Bobagem foi bem depois, porque devido à fase da Jovem Pan, o que aconteceu? Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei três anos, mais ou menos três anos, três anos e pouco. Aí a Jovem Pan foi um boom muito grande. Só que, por um outro lado, a gente queria fazer coisas que a Pan, claro, a gente tinha que ser comportado, pô, Jovem Pan. E a gente era molecão, a gente era rebelde, a gente queria fazer coisas que na Pan não podia. Apesar de todo sucesso, não podia. E a gente tinha muita procura e tal. E o Tutinha, claro, compreensivelmente hoje, eu posso dizer, porque ele não queria perder a gente, né? A gente tinha muito assédio. E ele dava uma segurada na gente. E a gente teve uma oportunidade, vagou um horário na FM Bandeirantes e o cara falou assim pra gente, o cara era ex-locutor da Pan. Conhecia a gente e tinha se tornado coordenador da Bandeirantes. Ele falou, vagou um horário, mas vocês não vão querer, né? Porque é seis da manhã ao vivo. Falei, opa. Mas olha, a gente chegava na rádio cinco e quinze da manhã pra fazer o programa. E aí já tinha o nome Café com Bobagem? Então, por isso que, devido à proposta de poder falar tudo que a gente não podia falar. Ninguém ia escutar mesmo, né? Liberar geral. Nossa, cara. Aí foi uma farra, pra quem acha que aí nos anos 90 o pânico foi revolucionário, contundente, é porque não conheceu a gente. O que a gente falava às seis horas da manhã naquela época? Era bobagem. Os caras das gravadoras chegavam lá e falavam, meu, vocês têm merda na cabeça, cara. Vocês viram o que vocês falaram, vocês viram o que vocês fizeram. E foi o que impulsionou, que explodiu o programa, a linguagem que a gente fazia às seis horas da manhã, cara. E depois o programa ganhou uma outra edição às seis horas da tarde. Depois ele ganhou uma edição, uma terceira edição de sábado, da meia-noite às três, que era madrugada com bobagem. Então, quando chegou de nove às seis da manhã, mandaram embora? Não, que nada, cara. Mas tomamos várias suspensões do saudoso, o senhor João Jorge Saad. Porque a gente aprontava muito, né, cara? Posso te dizer, se você tiver esse papo, posso te dizer algumas coisas. Pode, vai, manda bala aqui. Fala mal pro senhor João. Uma vez a gente pegou, era a época dos cartuchos, né, narrados. Cartuchos. Você não tinha 1912, é isso? Não, em 1989 a gente começou o programa lá, 14 de julho de 1989. Café com bobagem está com 32 anos e meio de sucesso, graças a Deus. Aí a gente pegava o cartucho, o que acontece? Às sete horas em ponto, você tinha que entregar a programação pra Voz do Brasil. Senão era uma multa pesada, né? Nossa, Voz do Brasil é verdade. Então, e aí, enquanto você está transmitindo aqui, você recebia na mesa, no Talkback, pra vocês que estão assistindo, o Talkback é o retorno que você recebe de som na mesa. Você recebeu o sinal da Rádio Brás. Então ficava o sinal lá, em Brasília, 18 horas, 58 minutos, 32 segundos. Então, não tem como você não saber o horário que você tem que entregar pra Voz do Brasil, porque está vindo som ali. E a gente vira e mexe, não cumpria. A gente ficava conversando no estúdio, enquanto tocava a música. Esquecia aquilo. Esquecia, porque o Zé América baixava aquilo pra gente conversar. Então, o que a gente fez? A gente gravou, eu dei uma ideia, a gente gravou a abertura da Voz do Brasil. O Brasil entrava a sinfonia lá do Vila-Lovos, o Guarani. Em Brasília, 19 horas. Gravamos uma abertura. E aí, quando a gente atrasava, puta, atrasou. Eu disse, tchau, tchau, boa noite, café com babagem, volta amanhã. E aí, eu cumpunha. Em Brasília, 19 horas. Às vezes, era 7-1, 7-2. E o Sr. João pegou. Não, o Sr. João não. Aí, os caras entrava lá. Meu, como é que vocês estão conseguindo entregar 7-1? A gente, ah, não sei, meu. A Rádio Bras está passando sinal atrasado. Até que um dia chegou o engenheiro Augusto lá e falou, meu, como é que vocês entregaram às 7-3? Não sei, Sr. Augusto. A Rádio Bras entregou às 7-3. Ele falou, não, mas quem está gerando sinal hoje somos nós. E o AM entrou às 19 horas. Aí, os caras foram fazer uma perícia. Mas, assim, levaram um mês para descobrir, pela censura... Vocês fraudavam. Que era uma fraude. Que era uma fraude. Aí, a gente tomou uma primeira suspensão de três dias. Depois, veio uma outra brincadeira que a gente gravou também um cartucho, que eram dois caras conversando em HT, rádio, rock talk. O cara, oi, o fulano, está aí? Ah, positivo. Ô, meu, nós estamos em cima da banda. Ah, eu sei. Aí, a gente pegava e falava assim, ó, estamos recebendo aqui uma denúncia. Estão fazendo transmissões piratas em cima da gente. A gente queria pedir que parem com isso, que não sei o quê. Mas não avisava a rádio. Entendeu? Olha, você que está ouvindo aí na programação, denuncia. Aí, o telefone explodia. Os caras falavam, ó, eles estão aqui na Zona Norte. O sinal está local para a gente. A outra, não, não. Eles estão aqui na Zona Sul. Aqui em Santo Amaro. E o engenheiro falava assim para a gente. Meu, para de dar dica no ar. Não fala nada. Porque nós estamos ligando aqui para... Era a Dentel na época. A Dentel está triangulando. Nós vamos pegar os caras. Os caras mobilizaram uma estrutura para pegar. Aí, a gente parava com o cartucho. No outro dia, a gente gravava um papo novo. Os caras riam. Ah, você viu? Os caras não pegaram a gente. E põe em cima da música. E soltava de novo, né? Meu Deus. Então, assim, a gente fez... Mas você, o tempo todo assim, no dia a dia... É, quando eu estou mal-humorado, é, né? Quando eu não dou uma sorte de estar inspirado, eu sou assim, né? É, porra. E teve uma outra mais legal ainda, que tinha uma chave na mesa, que a chave você fecha e abre o microfone, né? Aí o Zé Américo chegou e falou assim, brincando, alô, censura federal. Então, picotava, alô, censura federal, né? E o Zé, alô, censura federal, pega no meu... Não quero falar para você. Só que na hora que ele... Pega no Bilal? No Bilal? É. Pega lá no Bilal. P-A-U. Pega no meu... Só que travou a chave e saiu no ar. Acabou o programa, o coordenador chamou a gente. O café era só eu, o Zé e o Ivan. O Joca chamou a gente e falou, o que vocês falaram no ar? Eu falei, não, que eu saiba, não falamos nada. Falamos mesmo de sempre. Zoamos, brincamos. Ele falou, o seu João está pedindo para vocês subirem. Era o popular quarto andar que a gente falava. Ainda hoje é quarto andar. É, agora é o Johnny, né? Agora é o Johnny, né? É, o seu João está pedindo para vocês subirem. Aí eu falei, mas por quê? Não, o seu João está pedindo para vocês subirem. Aí ele virou para o Zé Américo e falou, você encerrou? Você lembra o que você falou no final do programa? Não, Zé, não. Falei, alô, censura federal e fechei a chave. Aí o Joca falou, você não fechou a chave, Zé. Aí a gente subiu lá no quarto andar. O seu João não recebeu a gente. Tinha a secretária dele, a Carmen. Ela só deu uma cartinha assim para a gente assinar. Achamos que era demissão, era uma suspensão. Outra, segunda. Essa foi quatro dias. E aí teve uma coisa muito engraçada, que a gente já tinha tomado duas suspensões. E aí um dia acabou o programa e aí já veio a ligação direta da Carmen para eu subir. Aí acabou, a Carmen ligou no estúdio e falou, Pardini, o Ricardo Sade está pedindo para você subir aqui. O Ricardo agora não se mete em nada. Ah, mas naquela época, né? Naquela época era... Então, tinha os diretores daquela época, que eram, bom, o senhor João Jorge Sade, o proprietário. João Jorge Sade, Ricardo Sade, Samira Razuki, Geraldo Tassinari, José Paulo de Andrade. Paulo Sade estava nessa? Não, Paulo Sade não estava. Enfim, então todos os diretores. Aí eu subi, falei, o que foi, Carmen? O seu Ricardo falou para você subir, que o senhor João quer falar com você. Falei, pronto. Aí eu falei, só eu, é só você. Aí eu fiquei ali, cara. Fiquei uma eternidade ali esperando, esperando, esperando. E eu estava, eu ando sempre assim, a camiseta e tal. Só que eu estava bem largado, a camiseta velha, esperando, esperando. Aí a que tocou o telefone, a Carmen falou, você vai entrar. Aí veio, abriu a porta. O Ricardo abriu a porta. Eu entrei, estava assim, em uma mesa, estava o senhor João Sade. E tinha uma ferradura invertida, assim, de cadeiras, né? Então estavam todos os diretores. O senhor João Jorge Sade, o presidente do Andrade Bandeirantes. O Ricardo veio elegantemente, pôs a cadeira para eu sentar aqui na ponta. Senta aí, Pardini. Aí o senhor João olhou bem para a minha cara, assim, e falou assim, foi você que contou a piada do Lula? Aquele, sério, né? Ele era sério. Eu falei, foi, senhor João. Olhando para o chão, né? Para a rua, né? Aí o Ricardo levanta e fala, falei, pai. Moleque é muito bom, conta aí, meu pai quer ver. Era para contar piada. Olha, me dá até arrepio, cara. E que história é se você imita tanta gente? Fale, conta uma piada para a gente. Isso é mentira, porque eu não estou imitando o Silvio Santos. Quando vocês me veem falando assim, é porque o Cuca pegou esse canal dele, Homens de Prata, está ouvindo? E colocou o Silvio Santos para me doblar. Porque ele poderia também ter colocado o Padre Quevedo para me doblar, claro. Isso não seria novidade. Ele poderia ter me posto aqui, o senhor Paulo Salim Maluf, para estar me doblando. Ele poderia pôr o Chico Xavier para estar me doblando. Isso aqui seria uma heresia. Mas é tudo mentira, entendeu? Isso daí é tudo montagem que ele fez. Essas vozes foi ele que botou na minha boca. Você vê tudo assim. Tem um... Como é que foi? Dublagem. Dublagem. Isso aqui é dublagem. Impressionante, ficou perfeito. Você está de parabéns. Bacana, né? Nossa, incrível. Legal. Oscar, estamos chegando ao fim. Queria que você mandasse uma mensagem para os homens de prata. Pode mandar na minha câmera. Bom, primeiro eu quero parabenizar você por esse espaço, essa oportunidade que você dá para profissionais de vários segmentos, né? Trazerem aqui a experiência deles, como através da sua, né? Você dá essa oportunidade. Parabéns para você. A sua equipe. Todos aqui muito gentis, todos aqui muito bem preparados, nos recebem de maneira muito gentil, tá? Convidar vocês, quiserem... Falar do seu show, né? Ah, sim, vou. Convidar vocês para comparecer lá no meu Instagram, arroba Oscar Pardini. Já se vocês não tiverem problema nenhum na vida, vão lá que vocês vão arrumar. Mensagem que eu dou, gente, sejam alegres, sejam felizes, façam com amor o que vocês fizerem e pronto. Assim vocês vão ser felizes. Não se preocupe com mais nada. Só isso, tá bom? Oscar, receba isso aqui da nossa querida Água Prata. Muito obrigado. Fale bem, né? Presentão, muito obrigado. Uma lembrancinha da Água Prata com o maior carinho. Bacana, bacana, olha. Obrigado aí aos nossos apureiros. Olha que lindo, hein, cara? São cinco águas tônicas e uma clubesota. Olha aqui, ó. Então, muito obrigado a vocês aí que... Olha, que coisa mais bonita aqui, de bom gosto. Se quiser tomar com o gin, fica bom também. É já. É isso aí. É já, depois do programa, tá bom? Obrigado, obrigado, tá? Gente, muito obrigado. Oscar. Velho, valeu. Valeu, irmão. Puta, passou rapidinho. Parabéns aí. Vou ter você aqui. Obrigado. Gente, não se esqueçam de curtir nossa página, se inscrever no canal e nas nossas redes sociais por um apoio muito grande e compartilhar com tudo que a gente tem feito. Um forte abraço a todos. Homem de Prata é uma geração de valor. Tchau. 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 Tchau.